E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbes. Vamos tentar iniciar a live aqui, alguns probleminhas técnicos aqui, pessoal. Vamos lá, né? Vamos ver se vai dar tudo certo, se não vai travar. Gente, começou a dar problema aqui na internet, o YouTube não abria mais, nada do Google abria mais aqui. Essa semana teve um apagão aí, né? Eu não sei se, de repente, esse apagão aconteceu novamente aí, mas sei lá, pessoal, vou tentar fazer aqui da melhor maneira possível para vocês, com o que eu tenho em mãos aqui. Aí vocês me dão o feedback aí para ver como que está, se está muito ruim, se está travando muito, se está bom, se dá para assistir. Aí vocês vão me dando o feedback aí no chat aí, pessoal. Como vocês podem ver, né? Não estou em casa, não estou no estúdio, então estou tentando improvisar aqui da melhor maneira para vocês. É, pessoal, deu uma atrasadinha aqui devido aos problemas técnicos, né? O pessoal está pedindo aqui para me pedir um relógio para a Banggood, né? Nunca atraso, pessoal. Às vezes dá uma atrasadinha, assim, de minutos, né? Mas de meia hora, igual aconteceu agora aqui, raramente acontece. Beleza, pessoal? Está tudo certo aí? Tudo certo a transmissão? Então está bom. Bom, pessoal, vou falar para vocês aqui, né? Hoje é uma live especial. Está rolando lá no site, na página da Banggood também. Então está simultâneo aqui no canal Tio DVD Robbins e na página da Banggood. Porque está rolando uma promoção bem legal aí. Esses dias, vai até o dia 18. Começou ontem, né? Dia 14, vai até dia 18. O envio grátis para o Brasil de drones e fones de ouvido. Então aqui embaixo na descrição, vocês vão encontrar aí o link da página, onde vocês vão encontrar vários cupons, vários drones aí que vocês podem comprar com frete grátis. Na verdade, todos os drones estão com frete grátis e vocês podem ver também os fones de ouvido na página que está aqui na descrição. O link está aqui na descrição. E aqui na descrição também tem todos os links dos drones que eu quero mostrar para vocês também. Vou tentar mostrar todos, né? E cada drone desse que está aqui na descrição também tem um cupom especial com alguns limites, né? Tipo, tem cupom que dá para usar só 20 vezes, tem cupom que dá para usar até 10 vezes. Eu vou aplicar aqui alguns, né? Para a gente ver o quanto de desconto está dando, se está dando desconto mesmo ou não. E aí vocês correm para aproveitar os cupons que vai acabar rápido. Hoje de manhã mesmo eu coloquei um vídeo para vocês aí mostrando o cupom do MINI2, né? DJI MINI2. E foi assim, ó. Evaporou. Eu fiquei o dia todo, né? Tentando falar com o pessoal da Banggood para prorrogar e tal, mas você sabe, quando é de dia aqui, é a noite lá. Então, acredito que eles vão ver minha mensagem lá só daqui a pouco, né? Tipo, umas 9 horas da noite, 10 horas. Quem sabe eles respondem durante a live aqui e se vão reativar o cupom especial do MINI2, que está com um preço realmente sensacional, ok? Bom, espero que esteja tudo certo aí, pessoal, com a transmissão. Espero que o Google tenha voltado ao normal aí, que o Google está bem instável essa semana. O YouTube está instável, está tudo meio esquisito essa semana aí, o Google. Olha aqui o meu copinho especial da live de hoje, pessoal. É o copo da Peppa Pig. Olha que coisa mais linda. Olha aí a família Pig aí, ó. Papai Pig, a Peppa, o... Como é que chama mesmo esse porquinho aqui? Como é que chama, Isaac? O Isaac está aqui atrás, assistindo o desenho dele, ó. Se eu sair daqui, ele está ali atrás, ali. É o George. O George e a mamãe Pig. Está aqui. Então, copinho da Peppa Pig hoje, pessoal. Vou mandar uma boa noite para todo mundo aqui. Deixa o like aí na live, quem não deixou ainda. Não preciso tentar procurar aqui na Banggood o link da live, né? Que está rolando simultâneo lá. Vou tentar procurar para jogar o link para vocês aí no chat, né? Para vocês acompanharem também direto lá do site da Banggood. para vocês dar uma moral lá. É, rapaz, eu não sei aqui. Não me passaram o link, eu também não procurei. Aqui, ó. Acabei de achar aqui, ó. Aí, acabei de achar o link da live aqui, pessoal. Tem 45 pessoas assistindo lá na Banggood. Quem está assistindo direto da Banggood, inscreva-se aqui no canal Tio DVD Robs, né? Que vocês vão ficar por dentro de várias novidades que acontecem aqui no canal. E quem está assistindo no YouTube e puder ver lá na página da Banggood, eu agradeço. Vai lá, dá um like na página da Banggood também para aumentar a nossa relevância lá junto à Banggood. Vou colocar o link para vocês aí no chat, para vocês irem lá na página da Banggood acompanhar por lá também. Coloquei uma vez, vou colocar outra. Bom, pessoal, e vamos lá. Mandar uma boa noite para todo mundo aqui. Mandar uma boa noite aqui para o Climec, o Flertson Silva, Drone Paulista, Marcelo Santos, Carlo Henrique, o Jefferson Pereira, BR, BF, BF, Rafa, Botafogo, Washington, Cedo do Nascimento, Fausto Diniz, Marcelo Dantas, Darlan, Ranieri Soares, Marcelo Santos, Thiago Matheus, Joemerson Tavares, Thiago Matheus de novo, João Paulo, Jefferson Pereira, Gilberto Gomes, Matheus Gatti, está por aí também, o Nildão Nascimento, o Wendel Logomaker, André Bezerra da Silva, o Floripa Fly está por aí também, grande abraço para o Floripa, o Thiago Matheus, vamos ver quem mais está por aí, quem mais que chegou por aí, o Daniel, Daniel Lima, Francivaldo Silva, Edenilson Prado, Edélcio Piazza, Paul, Laudemir Leite, Carlos Guilherme, Mônica Castro, Glaucio Miranda, Eu Amo a DJI, o L1P Gamer, Charles Mendonça, Sidney Santos, rapaz, muita gente, muita gente online aí, agradeço pela presença de todos, pela participação de todos aí, bom, ninguém está reclamando que está travando, que está ruim, que está não sei o que, não sei o que, então quer dizer que está tudo certo, e eu vou confiar que está tudo certo aí, tem pouquíssimo like no YouTube aí, pessoal, e na Banguji também está com pouco like, então, quem puder aí, dar essa ajuda aí, dar essa moral aqui para o canal, Tio DVD Robes, eu agradeço vocês aí, a dar o like, quem quiser mandar o superchat também, para destacar aí os comentários, eu agradeço também, ajuda bastante o canal, show pessoal, então é isso aí, vou começar a mostrar as novidades para vocês aqui, para a gente não se prolongar muito aí, eu vou colocar de novo aqui o link para vocês, lá da live, na página da Banguji, para vocês ir lá, e dar aquele like, lá daquela moral, e também quem puder, dar o like aqui, na página do Tio DVD Robes, lembre-se que aqui na descrição, pessoal, tem todos os links, tem todos os cupons especiais, também tem os links dos grupos de WhatsApp de notificação, do canal Tio DVD Robes, também tem, os, nossa, deu um branco aqui agora, tem os contatos, dos grupos de notificações, onde vocês ficam por dentro aí, de todas as novidades aqui do canal, eu sempre posto lá nos grupos de notificações, não são grupos para conversar, são grupos só para receber notificações mesmo, e também tem o botão Seja Membro, e o link Seja Membro, quem não é membro do canal Tio DVD Robes, pode se tornar membro aí, por R$4,99 por mês só, vai participar do grupo do WhatsApp, ter acesso a conteúdos exclusivos, e várias vantagens aqui no canal Tio DVD Robes, além de concorrer a um brinde especial aí, todo mês, beleza? Então é isso aí pessoal, vamos lá, vou começar a mostrar as novidades para vocês aqui, porque hoje a live é para isso, para mostrar aí, vamos fazer tipo uma retrospectiva aí, de todos os drones bons e baratos, do ano 2020, ok? E de quebra, vocês vão poder adquirir aí, com frete grátis, até dia 18, de dezembro, e também usar os cupons especiais, do Tio DVD Robes, lembrando que tem alguns cupons, tem alguns produtos que talvez entram, em alguma promoção relâmpago, alguma coisa, e aí o cupom fica, tipo, com desconto menor, do que o desconto que está na promoção, e quando aplica o cupom, o preço sobe, né? Isso acontece, muitas vezes aí. Então vamos lá pessoal, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, compartilhar a tela, aí é essa tela aqui que eu quero compartilhar, maravilha, aqui, o link dessa página está aqui embaixo na descrição, nessa página você vai ter acesso aí, aos produtos, né? Que estão com descontos especiais aí, tipo esse FIM X8 SE, com esse cupom, mas eu vou mostrar um cupom melhor ainda para vocês, do Tio, aqui você clica, vem para drones, drones com frete grátis, então aparece aqui todos os drones com frete grátis, helicópteros, e vários modelos aqui, eles consideram tudo como drone, tipo aeromodelo, helicóptero, aeromodelos, tudo quanto é RC voador aí, tudo com frete grátis pessoal, todos esses modelos aí, e também quem quiser aproveitar aí o pressão para comprar aí fones de ouvido, também está tudo com frete grátis, os drones vai até dia 18 só, o frete grátis, e o fone de ouvido é o ano inteirinho, o ano inteirinho não, então aqui você encontra ele na versão simples, sem o combo flymore, e na versão completa, com combo flymore, é a versão zona top aí, pode ver que o preço dele pessoal, está bem interessante, porque o dólar deu uma baixada boa aí essa semana, então está com preço bem interessante, vamos fazer a simulação aqui, nele com o combo flymore, então vou clicar aqui em adicionar ao carrinho, vamos ver se a internet aqui vai colaborar, a internet aqui está bem lentinha, aí eu vou colocar ele no carrinho, beleza, está no carrinho, aí eu vou clicar aqui em proceder, Banggood deu uma mudada aí no layout, está com um layout novo, vou clicar aqui em prosseguir, beleza, foi em prosseguir, aí pode ver aqui que o frete está grátis, está vendo? Frete grátis aqui, aí tem esse seguro aqui que eu já expliquei para vocês, que eu não pago, mas quem quiser pagar, é o seguro envio, se acaso acontecer algum tipo de extravio, alguma coisa com pacote, eles reembolsam o valor integral do pacote, mas são dos R$ 345,10, isso tem que colocar aí na ponta da caneta para ver se vale a pena ou não, e tem o seguro tarifa, que eles devolvem a taxa, a alfandegária, caso o produto seja taxado, mas esse seguro aqui é R$ 1.380,42, eu acho que não vale a pena pagar nenhum dos dois, por quê? Aqui é muito raro algum pacote sumir, a não ser que você mora numa área, complicada, uma área que tenha bastante casos de pacote sumir, e aqui é só para quem é muito ansioso mesmo e quer pagar a taxa antecipadamente, porque os pacotes, pessoal, quando passa pela alfândega, tem grande chance de não taxar, e de repente você paga esse seguro aqui e não taxar, você perdeu todo esse dinheiro aqui, e se for taxado num valor menor que esse aqui, você também vai perder, porque você vai ter o reembolso só do valor que for a taxa, então pela experiência aqui que eu tenho do pessoal que importa, uma VINQ Air 2, geralmente é taxado em R$ 900, R$ 700, R$ 990, nessa faixa, quando é taxado, alguns passam sem taxar, e aqui eles estão cobrando R$ 1.380 no seguro, então não vale a pena. Vamos fazer esse preço cair, pessoal? Vamos, né? Vou colar, vou pegar o link, o cupom aqui, exclusivo para esse produto, e vou colar aqui, só que para isso, eu preciso ter acesso aqui, né? Aos cupons, eu esqueci de abrir a planilha aqui, pessoal, espera aí, vou interromper o compartilhamento um minuto aqui, é correria, pessoal, às vezes acontece isso aqui, aí eu vou abrir aqui a minha planilha de cupons, depois eu vou compartilhar eles todos aí na descrição, eu não compartilhei agora porque é exclusivo, né, pessoal? Então, daqui a pouco eu compartilho com vocês aí, vou colocar todos na descrição da live aqui depois para vocês, então deixa eu abrir aqui, aí agora sim, tá aqui, ufa, né? Agora eu vou compartilhar a tela com vocês aqui de novo. Fala nossa, pessoal, perdão aí. Tá aí, tá na mesma... Tem dois cupons, na verdade, o cupom exclusivo que eu vou mostrar para vocês agora, vale só por 20 vezes, dá para aplicar ele 20 vezes só, então, aproveitem, ok? Aproveitem porque vai acabar rápido, aí depois vai... Ô tio, acabou, aí já era, né? Então, vou colar aqui, ó, DG, tio, DJI, 2P, ok? Vamos aplicar aqui para ver se dá certo. Olha lá, deu um desconto de R$ 1.380,41, R$ 1.380,41 de desconto. Olha para quanto cai, pessoal. O Mavic Air 2 Combo Fly More, olha isso aqui, olha esse preço. É dinheiro para caramba, né? R$ 5.521,64, dá para comprar uma motinha boa, dependendo do carrinho aí, dá para comprar um carrinho, né? Mas para quem quer um drone de qualidade, para quem quer um drone parrudo, um drone top de linha, da linha, da marca DJI, este é o melhor preço do mercado. se você for comprar um drone desse aqui no Brasil, vocês sabem muito bem quanto custa. E mesmo se taxar aqui, vamos supor, pessoal, em R$ 1.000, ainda vai sair por R$ 6.521,64. Muito mais barato do que é vendido aqui no Brasil. Entra aí no Mercado Livre, ou qualquer outro lugar aí aqui no Brasil, e vê quanto que custa esse drone Combo Fly More. Completão. Vocês vão ver que eu não estou falando besteira, pessoal. O preço está muito bom com esse cupom especial do Tio DVD. Então, só tem 20 cupons, pessoal. Quem quiser aproveitar aí, agora é a hora, beleza? Também tem a versão Sem Combo Fly More, vocês podem brincar aí. Esse cupom está muito bom. Aí tem outro cupom aqui, é para quando acabar, né? O cupom do Tio aí tem outro, mas o desconto é bem menor. Beleza, pessoal? Aí, fica por conta de vocês aí. Aproveita. Corre lá, está muito bom o preço. Quando eu falo que está barato, pessoal, muitas vezes o pessoal acha ruim comigo, né? O pessoal fica bravo. Pô, desde quando 5.500 reais num drone é barato? Eu entendo que tem pessoas que não têm condições, né? De investir um dinheiro desse aqui num drone. Por isso que tem os drones mais baratos. Aí tem drone de 50 reais até, né? Tem drone no mercado aí de... Em 200 mil reais, né? Drones maiores, como o Agras da Vida, né? Esses drones mais caros profissionais. Agora, desses drones que a gente usa, né? Tipo, da linha Mavic, Mavic Mini, Mavic Air 2, até o Mavic Pro, Mavic 2 Pro, Mavic 2.1. Então, o preço é esse mesmo. Então, quando eu falo que está barato, não é porque isso aqui é pouco dinheiro. É porque está bem abaixo do preço que é praticado por aqui. Até mesmo na China é difícil encontrar um preço bom como esse aqui. Beleza? Então, aproveita aí o cupom do tio do EVD. Vamos para o próximo, pessoal. O próximo é o Mavic Mini. Olha o preço que está esse drone, pessoal. Combo Flymore, R$ 3.504,09. E sem Combo Flymore, R$ 2.654,60. Esse não é o 2 ainda. Esse é o Mini, a versão anterior. Já lançou agora a versão nova, né? O 2. Mas essa versão aqui é uma boa. De repente, você, sei lá, vai comprar um FIMI X8. Entre o FIMI X8 e o Mini 1, eu prefiro o Mini 1. Por ser um DJI, por ser um drone de excelente qualidade, marca líder em mercado, o valor de pós-venda sensacional. Esse aqui é o Combo Flymore, ok? E se você for comparar o Mini 1 com o FIMI X8 SE 2020 com o Mini 1, o FIMI X8 SE, ele vem com uma bateria só. O Mini 1 vem com uma bateria só. E se você aplicar o cupom, você vai ver que o preço vai ficar até mais baixo do que o FIMI X8 SE. Então, está aí, pessoal. Uma excelente alternativa aí para quem está procurando um drone bom para iniciar. O Mini 1 ainda é uma excelente alternativa. Ele está em estoque. Aqui fala que o envio é em 24 horas, pessoal. É uma estimativa. Tem gente que fica brava. Pô, está escrito que é em 24 horas, mas às vezes demora dois, três dias para postar. É uma estimativa, pessoal. É uma estimativa. Se tem um drone no estoque, eles postam rapidinho. Às vezes está aqui em estoque, mas acaba o estoque. Aí até repou, às vezes demora um pouco. E a atualização aqui, às vezes, o delay, às vezes, dá esse bug aí, dá esse delay na entrega. Mas eles postam geralmente bem rápido. E ele está com o envio grátis. E tem bastante gente reclamando também dos drones que foram comprados em novembro, dezembro. O pessoal anda meio afobado, né? Na minha época, pessoal, demorava um pacote para chegar 180 dias, 200 e poucos dias, quando eu comecei a importar. E estão reduzindo cada vez mais o tempo de entrega. Tem pacote que chega em uma semana, sem zoeira. Às vezes eu recebo feedback aqui do pessoal do grupo. Ou chegou em uma semana, pô, o que está acontecendo? Está chegando super rápido, não sei o quê. Aí, às vezes, dá uma enroscadinha. O pessoal já, ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Está demorando. Gente, comprar na China é assim mesmo. Tem que ter paciência. Às vezes, enrosca. Principalmente no final do ano, que a demanda aumenta muito. Vai começar a normalizar de novo. Só lá para março, abril. Entendeu? Então, agora, realmente, vai gerar um pouco de atraso. E todos os pacotes que, pelo menos, compraram com o link do Tio DVD Robbins no mês de novembro da promoção, todos já foram enviados. Alguns estão para Hong Kong. Alguns ainda não deram nem entrada na transportadora ainda. Depois que entrar na transportadora, vai para o aeroporto. Aí vai ficar um tempo parado no aeroporto. Depois vai ter que entrar no sistema. Vou tirar aqui uma Vick Air 2. Acho que estabilizou a internet agora. O Google também deve ter estabilizado aí, né? Vou prosseguir aqui. Vamos fazer esse preço cair agora. Aí. Tá aí. Frete grátis. Vou tirar esse segurinho aqui. Combo Fly More, pessoal. Esse preço aqui. Vamos derrubar esse preço agora com o cupom especial do Tio DVD Robbins aqui. Vou copiar ele aqui. E vou colar ele aqui. Cupom especial. Depois eu vou colocar todos na descrição aí. É DGTIL DJI 4KBN. Este aqui tem quantas vezes dá para usar só? Dá para usar 30 vezes só, pessoal. Então, aproveitem. Aproveitem. Que vai acabar rápido. Ok? Então, vamos aplicar ele aqui. Vamos ver quanto que vai dar desconto. 700 reais e 82 centavos de desconto, pessoal. Então, ó. 3.504,9 menos 700 reais e 82 centavos. Frete grátis. Ele está saindo por 2.803,27. Pressão. O Combo Fly More, com três baterias, bolsa, aquele monte de hélice reserva. Cara, o preço está sensacional. O preço está realmente sensacional. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar aqui e vou fazer a simulação dele comum. Dele ser um Combo Fly More. Vou fazer mais rápido aqui para a gente só matar a curiosidade aí para ver quanto que está saindo com o cupom do tio aí. Ver o carrinho. Vou tirar aqui o Combo Fly More. Deletar. Vou prosseguir aqui. E vou colar o cupom aqui. Vamos ver para quanto que vai cair. Vou tirar esse segurinho aqui. Olha isso, pessoal. 2.123,68. Deu 530,92 de desconto. 2.123,68. No Mini, sem o Combo Fly More. Entre pagar isso e o Combo Fly More, eu sei lá, se de repente der para juntar a graninha a mais. Eu pegaria o Combo Fly More. Por ter a bolsa, 3 baterias, carregador para 3 baterias, filtro ND e tudo aquelas coisinhas que vem com o Combo Fly More. Combo Fly More vem filtro ND? Ah, não. Confundi com uma Vicar 2, pessoal. Desculpa. Não vem com o filtro ND, não. Mas vem protetor de hélice. Vem um monte de acessório que na versão comum não vem. Então, fica a critério de vocês aí. O cupom está muito bom. Dá para usar 30 vezes só. Beleza, pessoal? Agora vamos ver aqui o Mini 2. O Mini 2, ele está em pré-ordem. Porém, a Banggood tinha falado para mim de manhã que tinha algumas peças no estoque ainda, que chegou bastante lá. Eles enviaram todos que estavam pendentes. E ainda sobrou alguns, mas depois da promoção que eles fizeram de manhã, pessoal, deve ter esgotado já. Então, ele voltou para a pré-ordem. Na verdade, ele não saiu da pré-ordem, né? Só vai sair da pré-ordem aqui, pessoal, quando ele estiver bastantão no estoque mesmo. Porque como é novidade, ainda está chegando aos poucos lá para eles. E eles vendem muito. Vende para o mundo inteiro. Então, se você comprar na pré-ordem agora, tem que ter paciência para receber, pessoal. Ele comum está saindo R$ 3.185,00 e ele com combo flymore está saindo R$ 4.247,00. Mas a gente vai fazer esse preço cair agora mesmo. Ou agora, daqui a pouco. Deixa eu ver aqui como que está aí. Se está tudo aqui para a live. O pessoal está falando que tomou um susto porque o áudio aumentou do nada. Opa, tem um superchat aqui. Vamos ver aqui, ler a mensagem do nosso amigo. Tem vários superchats, na verdade, aqui, né? Eu não li nenhum porque eu estou concentrado aqui, pessoal, mostrando as páginas para vocês. Mas eu vou ler agora aqui, ó. Vamos lá. O Diógenes Alves. Show! Voo em Oliveira MG. Gostou aí do voo em Oliveira? É, pessoal. Em breve vocês vão ver vários voos pela região aqui. Pode ver que eu não estou no estúdio e tal. E com certeza vocês vão ver vários voos legais aí por esses dias. Obrigado aí, viu, Diógenes, pela contribuição. E Deus te abençoe, viu? Você é membro do canal também. Obrigado aí pela contribuição. O José Drone também mandou a contribuição. E obrigado, José. Valeu aí pelo superchat. E o Wilson Alves, opa, o Wilson Alves mandou um superchat generoso aqui. Tio, me encomenda código GE. Aparece como aguardando pagamento na doaneira. Mas não consigo vincular meu CPF para pagamento. Pois o código não é válido. Nos correios. Já não sei mais o que fazer. Você tem que entrar lá no site dos correios. E só dá uma... Faz o login lá com o seu ID correios. Tudo certinho. Porque quando você comprou lá na Banggood, você já informou o seu CPF. Então, quando o pacote chega lá no sistema dos correios, já está o seu CPF cadastrado lá. Então, eu acho que só o fato de você ir lá no ID correios, ou lá no ambiente Minhas Importações, e dar atualizar, já vai aparecer lá um pacote para pagar. Não vai ser o mesmo código GE. Vai ser um código diferente. Aí você vai ver, pô, mas não comprei esse código aqui. É justamente o que você comprou. Entendeu? Então, dá uma olhada lá. Vê se tem algum outro código lá pendente de pagamento. E faz o pagamento que você vai receber o produto aí na sua casa. Agora, se você realmente não conseguir fazer isso, entre em contato com a Banggood lá no chat online, e informa o código completo, o GE, tal, 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 BR. E pede o código rastreável aqui no Brasil. Fala que você precisa pagar taxa. E, se eu não me engano, eles estão enviando por e-mail também a notificação de pagamento de taxa. De repente, olha na sua caixa de spam, de e-mail, vê se você não recebeu nenhuma mensagem da Banggood dizendo que o seu pacote precisa ser pago taxa. Aí, lá nesse e-mail, eles também informam o código correto para você colocar lá no ambiente Minhas Importações, para você pagar a taxa lá. Beleza? Tenta aí, se você não conseguir, manda para mim. Você é membro, né? Wilson Alves, você deve estar nos grupos de WhatsApp de membros. Me chama lá no grupo, ou me chama no WhatsApp, me manda o número de rastreio certinho, e eu tento te ajudar lá, tá? Sempre na medida do possível, pessoal, eu tento ajudar. Eu não tenho muito poder, sabe, tipo, de resolver problema. Por quê? Porque eu só faço parceria com eles, pessoal, de divulgação de produtos. Mas sempre que eu posso interceder numa coisa ou outra, eu tento. Já obtive êxito em algumas coisas, em outras não. Tem muita gente que acha que só pelo fato de eu ter essa parceria com a Banggood, eu sou dono da Banggood, né? Eu tenho o poder de resolver as coisas na Banggood. Na verdade, não é assim. É a mesma coisa. Você assiste a propaganda de um carro numa emissora de TV. Aí você tem um problema com o carro, você vai atrás da emissora da TV, que você assistiu a propaganda, e você se motivou a comprar o carro através daquela propaganda. Então, quer dizer que a TV tem a obrigação de te ajudar a resolver o problema junto a quem te vendeu o carro. Então, tem gente que confunde um pouco as coisas. Mas o que eu faço, geralmente? Eu recebo as mensagens, né? Eu fico sempre de olho nas mensagens que o pessoal envia nos comentários dos vídeos, as mensagens que o pessoal posta nos grupos de WhatsApp, os e-mails que eu recebo no tildvd.gmail.com e eu dou feedback para o pessoal lá, que eu tenho contato na Banggood. Olha, pessoal, é complicado, né? A gente faz parceria. A Banggood é uma boa empresa. O canal Tio DVD Robbins também está há anos no YouTube. E a parceria não começa a ficar tão interessante como quando eu começo a divulgar a loja, começo a promover a Banggood através dessa parceria e a Banggood dá umas mancadinhas às vezes aí no atendimento do pessoal. O pessoal está reclamando que o atendimento não está tão legal. O pacote, às vezes, está demorando, está demorando muito para entrar no estoque, não sei o quê. Vira e mexe. Eu estou lá quebrando o pau com eles lá, pessoal. Eu não fico quieto mediante esses problemas que às vezes aparecem, não. Só que eu pegar os problemas, todos os problemas de todo mundo resolver, eu não consigo. Senão, eu vou ter que parar de gravar vídeo, eu vou ter que parar de tocar o canal, porque eu faço isso aqui, vocês sabem, é como hobby, é nas horas vagas, porque eu tenho minhas atividades normais, do meu trabalho, tenho família e tudo mais. Aí eu vou ter que parar de fazer tudo e abrir um saque do Tio DVD. Ao invés de ter canal no YouTube, eu vou abrir vários grupos, ou a Fale com o Tio DVD, e eu ficar o tempo todo correndo atrás desse problema. Então, para resolver os problemas, pessoal, a Banggood já tem um canal de atendimento aos clientes. E eu sempre divulgo para vocês e deixo o link aqui na descrição. Então, tem algum tipo de problema? Entra lá com a Banggood. Tem até um suporte em português, até, tem chat online para vocês conversarem com o pessoal e tudo mais. E aí, Isaac? O que é isso? Vem aqui mostrar para a galera. Que bola que é essa aqui? Vem mostrar para a galera. Vem aqui. É o 5? Pegou a bola 5 lá na mesa. Então, é isso aí, pessoal. Na medida do possível, eu sempre estou puxando a orelha da pessoal da Banggood lá sim, tá? Mas tem um pessoal que anda bem, bem, bem ansioso. Eu entendo a ansiedade de vocês. Eu também sou ansioso. Eu também quero, a partir do momento que eu compro alguma coisa, eu quero receber rápido. Porém, eu estou vendo que o pessoal está cada vez mais ansioso, que quer que as coisas aconteçam cada vez mais rápido. E hoje em dia já acontece bem rápido. Hoje em dia já é... Assim, já melhorou muito do que era antes. Antes demorava muito mais para chegar no Brasil, pessoal. Aí o pessoal às vezes compara, ah, mas em tal lugar chegou já. Pô, na Banggood também. Vários pacotes que o pessoal comprou em novembro. No 11 do 11 já chegou. Tem gente que já está voando, está aproveitando os produtos. Só que o volume de vendas é muito grande. Às vezes um pacote ou outro enrosca mesmo. Isso aí é comum, tá, pessoal? Então, obrigado aí à contribuição do Diorgens. Obrigado à contribuição do José. E obrigado à contribuição aí do Wilson Alves. Valeu. Deus abençoe vocês aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui para as promoções. De vez em quando eu venho aqui dar uma passada de olho aqui no chat. Vamos ver os likes, como é que estão lá no YouTube. Ó, quem não deixou like no YouTube ainda, deixa o like. Vou colocar, vou compartilhar de novo aqui com vocês o link da live lá na página da Banggood. Oi, Fih. Vem aqui, papai. Para vocês entrarem lá no site da Banggood e deixar aquele like maroto lá no site da Banggood também. Porque quanto maior a relevância do canal de DVD Robb junto à Banggood, mais promoções eles liberam para a gente aqui e melhora para vocês. Beleza? O Isaac está aqui. Está brincando bem aqui, bem aqui atrás. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá para o próximo aqui, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês de novo. Vou tomar aqui o meu refresco aqui no copinho da Pepa. Aê. Vamos compartilhar aqui. Compartilhar. Esse é o Mini 2, pessoal. Vamos ver se o cupom do Tio DVD está com moral mesmo na Banggood e se esse preço aqui vai cair. Então, já expliquei tudo para vocês, né? A questão do envio aí. Já vou clicar aqui em pré-order. Vou tirar. Que bola que é essa? É a branca. Vou tirar aqui o Mini que estava aqui no carrinho. Vou deixar só o Fly More aqui. O Mini 2 Fly More. Vou prosseguir aqui. Beleza? Está com frete grátis. Ok? Esse seguro aqui eu vou remover porque eu já expliquei para vocês um monte de vez porque eu removo. O seguro tarifa eu nem penso em pagar de jeito nenhum. E eu vou colocar o cupom aqui agora do Tio, pessoal. Esse cupom do Tio dá para usar apenas 50 vezes. Esses eles capricharam. 50 vezes. E, caramba, o preço vai cair bastante, hein? Deixa eu ver. Vamos ver se esse aqui está funcionando. Vamos ver se esse aqui está funcionando primeiro, pessoal. Esse aqui é o que eu divulguei de manhã para vocês. Esse aqui eu divulguei antecipadamente, né? Vamos ver se voltou a funcionar? Ixi, não está. Esse já deu o limite de 100. Mas eu vou conversar com eles lá para tentar liberar de novo esse aqui para vocês. Então, eu vou mostrar o outro para vocês aqui. Fala oi para a galera. Fala aí, pessoal. Beleza? É isso aí. Vamos compartilhar outro cupom aqui com eles? Vamos ver o quanto que vai dar desconto aqui, pessoal. Outro cupom. Vou colar aqui. É o BGTIL MINI 2BP. 2BP. É isso? Tem uma letrinha esquisita na frente aqui. É 2BPR. Tá? Então, aplicar. Deu 849,48 de desconto. E o preço caiu para 3,397,91. É, não está nada mal, hein, pessoal? Isso! Não está nada mal, hein? Está 200 reais acima só do cupom que eu divulguei hoje de manhã para vocês. Então, ó, de 4.247,39, com 849,48 de desconto, com frete grátis, ele fica por 3,397,91. Eu acho que está o mesmo preço da Black Friday, se eu não me engano, ou do 11 do 11. Estava mais ou menos esse preço aqui. Então, está razoável. Está bom o preço. Não está ruim, não. Então, aproveitem o cupom. Vou deixar todos na descrição para vocês aqui depois. Beleza? Dá para usar 50 vezes só esse. Aí, o próximo, pessoal, é o FIMI-X8SE. Esse eu não sei se o cupom vai funcionar, porque ele está aqui em Flash Deals. Está vendo aqui, ó? Ele está por 2,256,40. Vamos tentar. Vamos tentar aplicar o cupom aqui para ver se dá certo. Mas eu não sei se vai dar certo, não. Então, aguarda. Grava esse preço aqui, ó. 2,256,40. Ele está em estoque. Certinho. Está com frete grátis. Vou adicionar ele aqui. Vamos ver o carrinho. Vou tirar aqui o... O Mini 2. Ele tem 9 horas e 47 minutos e 24 em Flash Deals. Então, eu acho que o cupom não vai estar com muita vantagem, não. Mas vamos tentar. Quem sabe não caia mais o preço, né? Então, de 2,256,40, com frete grátis. Tirar esse seguro aqui. Já está aqui com 2,256,40. Esse preço aqui está mais caro do que o Mini 1, com uma bateria só. Entre esse e o Mini 1, já falei para vocês que eu prefiro o Mini 1. E vamos ver o cupom aqui, ó. Especial do tio. Para ver se vai ficar mais barato. Colar. O Isaac está com o taco de sinuca ali na mão. BGTIL, FIMI, MEP. Vamos ver quanto que vai dar desconto. Se vai dar desconto. 2,256,40. Vai para 2,200. É, teve 56 reais de desconto aí. Deu 300 reais aqui, ó. E 0,8. Porém, se vocês observarem aqui, o preço sobe. Para 2,500. Ele considera o preço original. Mas mesmo assim, né? Deu aí 50 reais de desconto o cupom do tio. Então, quer dizer que o cupom do tio está dando um desconto extra ainda. Em cima da promoção aí. Do Flash Deals. Então, vale a pena usar. Esse cupom dá para usar por 60 vezes, pessoal. Então, aproveitem aí. Ok? Vamos para o próximo aqui. Deixa um like lá, pessoal. Aí no YouTube. O pessoal da Banggood também que está assistindo aí. Se quiser se inscrever aqui no canal do TVD Hobbies, inscreva-se aí. E quem está assistindo no YouTube, dá um pulo lá na live da Banggood. E deixa o like lá. Para aumentar a relevância diante a loja. O próximo drone, pessoal, o Hubsan H117S Zino. Esse drone foi sucesso total em 2020 aí, hein? Ele já está em Flash Deals. É um drone bem legal. Bem bacana mesmo para quem procura um drone aí bom e barato. Pode ver que o preço dele está bem legal aqui. Esse preço já é com três baterias, pessoal. Olha isso. 1.836,97 já com três baterias e com o bag. Se você colocar com uma bateria só, ele cai para 1.571. Entre 1.571 e 1.836,97 com três baterias, eu prefiro com três baterias e com a bolsa. Aí dá para escolher black e white. O black tem só sete peças no estoque. E o white, né? Está falando que não tem limite de peças. Então, tem mais peças. Ele tem no armazém da China e dos Estados Unidos. Vamos ver dos Estados Unidos aqui como está o preço. Olha só, pessoal. Está 1.645,83 nos Estados Unidos. A cor branca com storage bag e com três baterias. Então, está bem mais barato, hein? No armazém dos Estados Unidos. Ele está em Flash Build, em Flash Deals. Aqui no armazém dos Estados Unidos. Então, ó. Aproveita, hein? Aproveita que o preço está realmente muito bom. E só tem dois em estoque nos Estados Unidos, no armazém dos Estados Unidos. E o frete do armazém dos Estados Unidos não está grátis. Está R$180,89. O frete grátis é só do armazém da China. Então, eu vou colocar o armazém da China aqui. Vou aplicar o cupom do tio e vamos ver para quanto a gente consegue derrubar esses 1.836 aqui. Com três baterias. Vou adicionar o carrinho. Ver o carrinho. Vou tirar aqui o FIMI-X8 SE. Vou prosseguir aqui. Beleza. Está com frete grátis, porque é do armazém da China. Vou tirar esse seguro aqui. Então, R$1.836,97. Vamos ver para quanto a gente consegue derrubar. Vai virar caminhão? Então, vamos aqui. O Zinho vai virar robô? 50 vezes dá para usar esse cupom, pessoal. Vamos ver aqui. O cupom do tio, para ver o quanto está dando desconto. Vamos colar aqui. TGTIL H117SBTH. Aplicar. R$1.917, subiu o preço. Subiu o preço, pessoal. Então, o cupom do tio não está legal, não. Então, por quê? Porque ele está em Flash Deals. Pode ver que ele subiu aqui para R$2.256,40. Entendeu? Então, vale comprar ele na Flash Deals aí, pessoal. Quem conseguir pegar aqueles dois lá no armazém dos Estados Unidos, vai lá e corre e pega. Clica no link aqui na descrição. Já vai lá, pega ele em Flash Deals, pessoal. Porque o preço realmente está muito bom. Muito bom mesmo. Tem outro cupom aqui. Eu vou tentar aplicar. Para ver se a gente consegue derrubar esse preço. Vamos ver. Aplicar aqui. É, não caiu nada, pessoal. Então, por enquanto, enquanto ele está em Flash Deals, né? Enquanto ele está em promoção relâmpago, tem mais 9 horas e 41 e 47 de oferta. De Flash Deals, está valendo a pena. Aí, depois que acabar essa oferta aqui, vocês podem usar o cupom aí. Que com certeza vai dar aqueles R$300 e poucos reais de desconto lá. Show, pessoal? Vamos para o próximo. É o Hubsan Zino Pro Plus. Esse teve um upgrade aí, pessoal. De bateria, de protocolo, de muita coisa. E o drone está bem parrudão. Está bem legal. Ele, na China, com o bag e duas baterias, está custando R$3.079. Com uma bateria, R$2.070. Então, com duas baterias mais, ele está custando R$1.000 a mais. E com uma bateria só, ele está em Flash Deals. Ele está por R$2.070. Por isso que caiu para caramba o preço. Porque ele está em Flash Deals. Tem 9 horas 40 e 52. Tem vários produtos que entrou em oferta relâmpago aqui, pessoal. Então, esse aqui, eu vou... Vamos aplicar o cupom para ver se a gente consegue derrubar isso aqui? Vamos colocar aqui com duas baterias, para ver para quanto ele cai com o cupom do tio. Vou adicionar o carrinho. Ele está em estoque, envio em 24 horas. Vou ver. Vou tirar aqui do... Do carrinho. Vou deixar só o Zeno ProPlus. Vou prosseguir aqui. Ele está com frete grátis. Vou tirar o segurinho. E vou aplicar o cupom do tio. Esse aqui está sem o Flash Deals. Pode ser que... Caia bastante. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Polar DG Tio Zeno JWS. Aplicar. Está dando R$ 769,84 de desconto. Aí cai para R$ 2.309,51 com duas baterias. Ou com três. Agora eu esqueci o tanto de bateria que eu tinha adicionado lá. É duas baterias. Com duas baterias. R$ 2.309,51. R$ 2.309,51 com duas baterias e frete grátis. Então R$ 2.309,51. R$ 2.309,51. Ele em Flash Deals com uma bateria só. Está com R$ 2.070,00. Então com cupom, com duas baterias, vale a pena. Vale a pena usar. Porque você vai pagar R$ 200 e poucos a mais e vai ter uma bateria a mais. Ok? E aqui vamos tirar esse bag aqui. Sem o bag ele cai um pouquinho mais o preço. Mas é legal comprar com o bag. Então fica a critério de vocês. Vou deixar o cupom aí na descrição para vocês decidirem. Ok? Dronaço esse, hein? Muito bom esse drone. Vamos para o próximo aqui que é o Hubsan Zeno 2 Plus. Ele também está em Flash Deals. Ele é... Deals. Deals. Como é que se pronuncia esse Deals aqui? Ele com duas baterias no Flash Deals está saindo R$ 3.079,35. Com uma bateria está saindo R$ 2.760,79. E também tem a versão sem o bag. Não, com o bag. Tudo isso que eu fiz até agora é sem o bag. Com o bag ele sobe um pouquinho mais. Aí com o bag ele tem a opção de três baterias. Vou colocar três baterias aqui. R$ 3.504,09. Com três baterias já no Flash Deals aí. Vamos tentar colocar o cupom para ver se a gente consegue derrubar mais esse preço aqui? Vou adicionar o carrinho. Está com o bag. Três baterias completadas. Pessoal, já é para voar bastante. Já ter a bolsa para carregar. Já fazer o serviço direito. Então vou prosseguir aqui. Beleza. Está aqui. Frete grátis. Vou tirar esse seguro. Vou aplicar o cupom aqui especial do tio. Esse cupom dá para usar por 30 vezes. Então vou copiar aqui. Colar aqui. É o BGTILZINO2SKT. Aplicar. É, subiu o preço. Então, como ele entrou em Flash Deals, não está valendo apenas o cupom do tio aí. Beleza? Só depois que ele sair da Flash Deals, que tem nove horas só de promoção relâmpago. Aí depois que sair da promoção relâmpago, você pode aplicar o cupom que você vai ter esse desconto aqui. Beleza? É que eu sempre falo para vocês. Às vezes o pessoal fala, ah, é golpe da Banggood, é golpe do tio. Quando eu aplico o cupom do tio, o preço sobe. É justamente por isso, pessoal. Estou aplicando para vocês verem. Porque realmente, quando ele entra em promoção relâmpago, o desconto da promoção fica melhor do que o do próprio cupom. Show, pessoal? Então, vamos para o próximo aqui. É o ZLRC SG906 Pro. Esse drone, pessoal, fez bastante sucesso em 2020 também. E já tem a versão nova também, que é o Pro 2. Então, ele aqui com duas baterias, com bag, ele está saindo em 960 reais. Com uma bateria só, ele está em oferta aí, com uma bateria só e com bag. 722 e 01. Esse está bem longo aí, a campanha dele. Está em seis dias. Então, você tem seis dias para adquirir. Esse é com um gimbal de dois eixos, pessoal. É a versão mais antiga. Aí, com a caixa, sem o bag, ele fica mais barato ainda. Ele cai para 690 com uma bateria. Aí, com três baterias, ele sai do flash de use e sobe para 1061. E com três baterias, com duas baterias, ele fica esse preço aí. Então, vamos fazer a simulação aqui. Ele com três baterias e bag. Aí, ele entra na promoção. Sai por 987 e 48. Ah, não quero bag. Eu quero com a caixa. Então, aqui na promoção 987 e 48, com a caixa 1061. E três baterias. Ele sai da promoção e fica mais caro com a caixa. Então, com ele fora da promoção, eu vou aplicar o cupom para ver se ele fica abaixo dos 968, sem o bag. As coisas malucas aqui, pessoal. E depois vocês vão brincando aí, simulando aí para ver qual que vale a pena vocês comprar. Esse drone é completinho. Tem gimbal de dois eixos, motor brushless, GPS. Tem vídeo de unboxing, teste dele aqui no canal. É um drone bom e barato. Não é como um Zino, como o FIMI X8 SE, um DJI. Já é um dronezinho mais simplesinho. Para quem quer iniciar gastando um pouco. E os drones mais baratos, assim, eles são mais baratos porque a qualidade é inferior, pessoal. Isso aí tem que jogar limpo com vocês. Sempre falo isso para vocês. Nunca deixei de falar isso. Então, está aqui, frete grátis. Vou tirar a taxa aqui. Ele é legalzinho para brincar, funciona direitinho? É. Mas tem que pegar o jeitinho dele. Tem que brincar com cautela. Porque não é um drone profissional. Não é um drone para ficar abusando muito, não. Então, vou jogar o cupom dele aqui. Vamos ver se ele vai ficar abaixo dos 968. Vou clicar. Ó, 849. Está vendo? Deu desconto aí de 212,36. Ele sem o bag. Então, de 968. Com três baterias e com a caixa, 849,45. O desconto está bem legal. Beleza? Vou deixar o cupom aqui embaixo na descrição para vocês os links também. Aí, aqui tem a versão mais parruda dele. Olha, aqui tem a versão já Pro 2. Ok? E ele... GPS, motor bruxo. Eu estou com ele aqui para testar. Em breve vocês vão ver o vídeo de teste dele aqui. Já fiz o unboxing lá no canal de DVD Unboxing. Então, ele está 934,39. Está em promoção relâmpago. Seis dias. Ele... Com... Sem o megafone. Com duas baterias. Ok? Está 934,39. Com três baterias. 1067,12. Também está em promoção. E com uma bateria, ele já sai da promoção. Fica 912. O megafone é a caixinha de som. Tipo, para você mandar mensagem, de voz e tal. Eu já testei até a caixinha para vocês aqui no canal de DVD Hobbies também. Eu não fiz o voo outdoor, né? Mas eu testei dentro do estúdio. Vocês viram mais ou menos como que funciona. Então, esse aqui eu vou deixar o cupom para vocês na descrição e vocês simulam, pessoal. Se está valendo a pena ou não. Aplicar o cupom mesmo para ver se esse preço aqui abaixa. Vocês viram aplicando até agora aí. E vocês podem aplicar aí e brincar para ver se vocês conseguem abaixar mais esse preço aqui. 1067,12 com três baterias e o bag. Vamos fazer isso já, vai? Vamos fazer mais esse aqui. Vamos ver o carrinho. Vou tirar esse aqui, a versão mais antiga. Ele tem 5 dias, 7 horas, 31 minutos e 20 segundos aqui de promoção ainda. Vários produtos entraram em promoção. E também está com frete grátis. Vocês olham aqui, frete grátis. Show? Então, vamos ver se a gente consegue abaixar mais esse preço. Vamos ver se o cupom do tio está poderoso aí. Esse cupom que eu vou mostrar para vocês agora, dá para usar 50 vezes. Então, CTRL C. Vou colar aqui. CTRL V. E aplicar. 1067. Vamos ver se caiu, o preço se sobe. Opa, caiu. Caiu mais ainda, pessoal. Aí, está vendo? Caiu para 957,75. Ele com 3 baterias e bag. Então, o cupom está melhor ainda do que a promoção Relâmpago. Está vendo? Caiu de 1167,99 para 957,75. Está vendo aqui? Então, pessoal, está valendo a pena usar o cupom aí. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Esse é o Yashine EX4 polêmico, né? Yashine EX4 polêmico, mais amado por muitos e odiados por alguns. Porque é o que eu falo, pessoal. Esses drones mais baratos aqui, às vezes, vêm com bug. Às vezes, você tem que pegar o jeitinho dele. Às vezes, ele está meio de mau humor. Ele começa a fazer aqueles boos. Aí, você tem que recalibrar tudo certinho. Às vezes, ele conecta. Às vezes, não conecta. O gimbal, às vezes, arma. Às vezes, não. Então, é cheio de mania, né? Cheio de onda. Aí, tem gente que compra o drone barato, né? E depois, fica descendo a lenha. Ah, não presta. Ah, não estou satisfeito. Não sei o quê. Pô, compra um drone mais caro, então. Compra um Hubsan. Compra um FIMI X8 SE. Tem gente que compra o FIMI X8 SE e fica insatisfeito. Ah, que porcaria. É uma merda. Não sei o quê. Meu, compra um DJI. Compra um Parrot. Compra um Evo. Compra um Unique. Compra um Skydeal. Entendeu? Compra não é mais caro, entendeu? Tem gente que compra o DJI e mete o pau. Então, assim, é difícil agradar todo mundo também. Mas esse é um drone bom e barato, pessoal. É um drone para iniciar aí. E está aí. Vamos ver o cupom dele aqui. Ele está com frete grátis. Está pronta entrega. Vou adicionar ele no carrinho aqui com a versão 3km. Já fiz o unboxing no canal de DVD unboxing. E o teste aqui no canal de DVD Hobbs. Realmente, ele chegou perto dos 3km. É um dronezinho bem bacaninha. Mas é cheio dessas manias que eu falei para vocês aí. Porque se é um drone bom e barato. Vamos adicionar ao carrinho. Vocês acabaram de ver o SG906 Pro 2. Que está saindo por R$ 800 e poucos reais. E com o cupom do Tio. Vamos aplicar o cupom nesse aqui. Se esse aqui não ficar mais barato que o SG906. O SG906 é uma boa alternativa. Ao invés de comprar o Yashine. Pelo menos tem menos gente reclamando do SG906 do que do Yashine X4. Então, vamos adicionar o carrinho aqui. Vamos ver. Vou prosseguir aqui. Vou tirar essa taxinha. Aí ele vai ficar com R$ 1.380,37. Vou aplicar o cupom. Esse cupom dá para usar 100 vezes, pessoal. Isso vai valer a pena. Vou aplicar o BGTIL-EX4-5G-MELJ. Nossa, um código doido, né? Aí, pessoal. Caiu para R$ 1.371. R$ 1.331,53. Então, ele subiu aqui para R$ 1.513,10. Eu acho que não valeu a pena não aplicar o cupom, né? É isso aí, pessoal. Eu não gravei o preço antes de aplicar o cupom. Vamos ver de novo aqui. R$ 1.380,37. R$ 1.380,37. Vamos aplicar de novo. Caiu para R$ 1.331,53. Então, caiu um pouquinho aí, tá? Entre pagar R$ 1.331,53 nesse aqui, com três baterias e bag. E pagar R$ 800 e pouco, né? Que eu acabei de simular para vocês no SG906 Pro, que também tem três gimbal, vem com três baterias com bag. Eu prefiro comprar outro, que dá para iniciar do mesmo jeito. E a qualidade é um pouco superior a esse AXINI X4 aqui. Beleza? Então, fica a dica para vocês aí. Esse aqui, pessoal, esse aqui é outro polêmico também. Já vi vários casos aí do pessoal que perdeu esse drone aqui. Porque o que acontece? Eu já expliquei para vocês várias vezes já. Ele com três baterias, R$ 929,08. Com uma bateria, R$ 726,00, mas ele sai da promoção. E com duas baterias, R$ 822,39. Então, vamos simular com três baterias e com um bag. Ok? Bem bonitão. Versão mais completa. Então, vamos interromper aqui um pouquinho. Vamos ver o chat como é que está. O que acontece, pessoal? Eu já expliquei para vocês várias vezes aqui o que acontece. O pessoal que é iniciante não tem experiência de como controlar um drone. Ou qualquer outro modelo RC que voa. Então, o que acontece? A pessoa recebe o drone, já compra um drone barato que é suscetível a várias falhas por ser um drone barato, por não ter uma qualidade boa como um DJI da vida, um RUPSON, um FIMI. Porque ele é um drone barato e não tem segredo, pessoal. Imagina, esse dronezinho aí, o L109. Ele tem gimbal de dois eixos, tem motor brush, ele tem GPS. Ele vai com bolsa, vai com três baterias, vai rádio controle, vai carregador, vai peça reserva, não sei o quê. Olha quanta coisa por esse preço. Da onde vocês acham que eles tiram para conseguir praticar esse preço? Tira da qualidade, a qualidade da placa, a qualidade dos componentes eletrônicos, o GPS eles vão usar o mais baratinho possível, a bateria eles vão usar a mais barata possível, o motor eles vão usar o mais barato possível, tudo para baratear, para poder vender esse kit por esse preço para vocês. Então, por ele ser barato e por ele ter uma qualidade inferior, ele está mais suscetível a falhas. Aí junta isso com a falta de experiência do piloto, porque muitas vezes eu falo para vocês, você que é iniciante, vai voar no lugar apropriado, vai voar no lugar onde não tem pessoas, onde não tem casa, onde não tem shopping, onde não tem mercado, onde não tem avenida com carro, onde não tem aeroporto, onde não tem delegacia, meu, vai num campão, longe de bairro, num lugar tranquilo, decola o drone, antes de decolar o drone, lê o manual, aprende como calibra, aprende todas as funções do controle, lê sobre o equipamento. Aí quando você está preparado para decolar o equipamento, você assistiu os vídeos, aprendeu como é que faz tudo, decola o drone, pessoal, na altura um pouquinho acima da cabeça e fica com o drone paradinho ali, gasta uma bateria, duas baterias, três, dez baterias com ele perto de você, voando numa distância perto. pratica o drone virado de costas para você, o drone virado de frente, o drone virado de lado, não sei o que, tenta ir com ele para cá, ir com ele para lá, não sei o que. Você aprendeu a controlar todos os movimentos do drone, aí sim você começa a riscar a voar um pouquinho mais longe, porque aí você já vai ter conhecido todas as manhas do drone, o que você tem que fazer, se ele dá erro de calibragem ou não, pelo menos você já pegou um pouquinho de experiência, você já pegou um pouquinho do macete do controle. Agora tem gente que não, já pega o drone, já quer mandar lá na casa do chapéu. Nunca colocou a mão num drone. O que acontece? O drone vai embora. Ah, foi o vento que levou. Ah, o drone que não presta. O drone veio com defeito. Ah, que eu quero meu dinheiro de volta. Ah, que não sei o que. Ah, que eu vou largar a mão desse hobby. Que negócio que eu fiz. E geralmente o pessoal que compra esses drones mais baratos é porque não quer investir muito. Ou de repente, não menosprezando, tá pessoal? Pelo amor de Deus. Mas muitas vezes não tem dinheiro para comprar um drone mais caro. Então a pessoa junta aquele dinheiro, a pessoa fica com aquela expectativa, né? Do drone chegar, de aproveitar o drone, de usar o drone. Aí perde o brinquedo no primeiro voo. Por falta de experiência e por tudo isso que eu te expliquei para vocês aqui. Aí fica frustrado. Aí, ai meu Deus do céu, parcelei tantas vezes no cartão. Agora eu vou ter que pagar um negócio que eu não tenho. E não sei o que, não sei o que. Então, pessoal, para evitar tudo isso, segue o conselho do tio aqui. Porque eu já fui iniciante. Eu já perdi vários helicópteros quando eu estava iniciando. Eu perdi modelo. Eu perdi drone. Até hoje, de vez em quando eu dou umas vaciladas, eu perco o drone. Imagina quem está iniciando e não tem experiência nenhuma. Então não é fácil, pessoal. Não é só você chegar, ligar e colocar o bicho no ar. Entendeu? Tem que ter um pouquinho de experiência. Tem que conhecer um pouco o equipamento. Para evitar problemas. Beleza? Então o Lucas Inácio mandou a contribuição. Valeu, Lucas Inácio. Deus abençoe aí. O Inspiradrone está por aí. Desculpa não ler os superchats antes aí, pessoal. Porque eu estou mostrando aqui para vocês as ofertas aqui. Aí eu acabo não lendo aqui muito o chat, tá? Então hoje, desculpa não estar lendo muito o chat de vocês aí. Então eu vou destacar os superchats. E se passou algum batido aí, desculpa. E o pessoal, desculpa porque eu tenho que mostrar vários produtos para vocês aqui. E não está dando para dar muita atenção no chat. Salve, tio. Cadê o drone de graça que tu ia me dar? DJI com GPS. Esse Inspiradrone, viu? Grande abraço aí, Marcão. Deus abençoe. Obrigado pela contribuição. Quem não conhece, pessoal, o canal Inspiradrone, conhece lá. O canal é bem legal. Muitas informações bacanas. Tem a Inspira Live todo mês. É bem legal. Então, dá aquela força lá para o canal Inspiradrone. Oi. Está a taruga aqui. Oh, meu Deus. Fez cocô, a taruga? Oh, meu Deus do céu. É, senta ali no sofá para você ver a taruga. Isso. Já que eu vou assistir com você. Daqui a pouco eu vou assistir com você. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos ler as outras mensagens aqui. Vamos descer aqui. Tem mais superchat aqui embaixo. Que eu vi que tinha mais alguns aqui. O Nathson, o Nascimento, aqui. Boa noite, tio. Tem cupom de desconto para o helicóptero XK123? Sem controle? Rapaz, no momento eu não tenho aqui não, viu? Até me desculpa. O André Matheus Viana também mandou superchat aí. Muito obrigado. Deus abençoe. E eu acho que é isso. Vamos lá. Quem mais mandou superchat aí, pessoal? Obrigado, viu? Deus abençoe. O RV Drone está por aí também, ó. Show de bola. Um abraço aí. O Rodrigo Victor aí, ó. Do canal RV Drones. O tio perdeu o drone até comigo. KKKKK. Ô, Rodrigo, vamos marcar um voo aí. Vamos marcar, vamos marcar. Vamos conversar aí. Vamos marcar um voo aí. Vamos fazer aquele voo. Aquele voo duplo lá no Pico do Jaraguá. Vamos lá. Você com o FPV Raiz e eu com o FPV Nutella. Beleza? Vamos marcar um voo junto aí. Vamos aproveitar que eu vou estar pela área aí. A gente vai... Vamos voar junto. O Inspira agradecendo aqui. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vou compartilhar de novo aqui com vocês. Vou mostrar o L109. Tá aí. Vamos ver se a gente consegue abaixar mais esse preço do L109 aí, pessoal. Vou pegar o cupom aqui. O cupom do L109 dá para usar 30 vezes, pessoal. 30 vezes. Vamos colar aqui. Ah, primeiro vamos colocar ele no carrinho, né? Não coloquei ainda. Vamos adicionar o carrinho. Ver carrinho. Vou tirar aqui o EX4. Lembrando que ele está em promoção relâmpago, pessoal. Pode ser que eu aplique o cupom e o preço suba. Porque ele já está em promoção. Ele está com frete grátis. Então, ele está aqui, ó. 929,08. Já com flash deals, com três baterias, bag e tudo mais. E vou aplicar aqui. Vamos ver se abaixa de 929. Ah lá. 806,98. Caiu mais ainda o preço, pessoal. Com o cupom do tio. Então, link e cupom aqui na descrição. Está bem interessante o preço dele aí. E é um dronezinho legal, viu, pessoal? O que eu recebi aqui no canal, eu testei. Funcionou direitinho. Vocês sabem que depois que eu não utilizo mais os drones aqui no canal, eu anuncio lá no grupo de sobrinhos do Tio DVD Robson, né? Dos membros. Aí, quem comprou foi um amigo de Salvador. Eu entreguei pessoalmente, testei para ele. O dia que eu testei para ele, estava ventando para caramba. E ele viu eu voando. Outro amigo que estava lá com a gente também, voou com o drone. Ele tinha uma Vic Mini na época. Ele voou, gostou. Tirou várias fotos lá do terreno onde a gente estava lá. Era em Bepe. E gravamos o vídeo, fizemos tudo. Entreguei o drone na mão dele voando. Ele tem o drone até hoje. Não perdeu o drone, nada. Ele comprou outro, que ele já tinha comprado, não tinha chegado ainda, né? E ele estava com o SG906. Estava com esse L109. E agora parece que ele está com um FIMI-X8 SE também. Está evoluindo no hobby aí. É um dronezinho legal, pessoal. Mas é tudo aquilo que eu expliquei para vocês aqui já. Aí, pessoal, o próximo é o JJRC-X9PS. Vou deixar o cupom para vocês aqui na descrição. E vocês brincam aí. E ver se está dando um desconto bom ou não. Com certeza vai estar dando. Aí depois também tem o MJX-B20. Que eu também fiz o unboxing teste para vocês aqui no canal. Vou deixar o cupom e o link aí na descrição para vocês fazerem a simulação. Ele está em FlashDeals aí. Mas vocês viram que às vezes aplicando o cupom do tio... Cai mais o preço ainda. Depois tem o X15, que foi o que eu perdi lá no mar. O Titanic. Está com um preço bem interessante aqui. Com duas baterias. Vamos ver se ele está em promoção com três baterias também. Aí. De repente, aplicando o cupom, vocês conseguem baixar mais ainda esse preço. E está com frete grátis, pessoal. Até dia 18. Aí depois tem o Ciclone. Olha que com duas baterias aqui. Ele está saindo 1024. E com bag 1061, 81. Aí vocês aplicam o cupom e com certeza vai cair bastante esse preço aqui. Vou deixar o link e cupom aqui na descrição. Logo vocês vão ver o teste desse drone no canal. Cara, eu gostei muito da qualidade, do acabamento desse drone. Se ele voar tão bem quanto ele é bonito, vai ser um belo de um drone aí para iniciantes. Mas em breve eu vou testar para vocês aí. Depois tem o SJRC F11 4K Pro 5G. É um belo de um drone aí. Está com um preço bem interessante. Brinca com o cupom do tio aí para ver se vocês conseguem derrubar mais ainda o preço. Depois tem o X35. Eu já recebi ele. Preciso fazer o unboxing e o teste para vocês. Está com um preço bem interessante aí também. Dá uma olhada no cupom aqui na descrição. Aí tem o MJX B12. Outra opção aí de drone bom e barato para vocês. Aí depois tem esse aqui. Muito legal, muito bonito também. Também já chegou no canal. Vocês vão ver o teste. Já fiz o unboxing lá no canal do DVD Unboxing. Aí tem esse aqui também. Está com um preço bem interessante. Parece ser um drone muito bom. Em breve vocês vão ver o unboxing teste aqui no canal. Ele já chegou aqui no canal também. E por último, o X17 que ainda não chegou. Está a caminho. Aí dá para vocês brincarem também. E simular com três baterias, com duas baterias e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, eu simulei para vocês até uma quantidade boa aí. Para vocês terem noção como faz. Agora vocês veem aí o modelo que interessa mais para vocês. E vocês vão brincando aí. Todos os modelos que eu separei para vocês aqui, pessoal, são os modelos que eu gostei. Então, olha, esse aqui foi o Air 2. Vamos ver se ele volta aqui no começo. Air 2, depois o Mavic... Vou ter que voltar tudo aqui. Aí depois foi o Mini. Aí depois foi o Mini 2. E vocês seguem a sequência aí. Podem ver, pessoal, que os drones que eu mostrei para vocês aqui são todos... A maioria dos drones eu fiz unboxing, testei aqui no canal. São drones que eu gostei, que eu aprovo, que eu recomendo. Todos são completinhos, né? Com motor brushless, com GPS, com gimbal. Pode ver que o único drone sem gimbal que eu coloquei nessa lista aqui foi o B20, que ele tem estabilização de imagem eletrônica. Então, todos os drones que eu recomendei aqui, pessoal, são bons e baratos. Aí o que vocês fazem? O que vocês devem fazer? Escolher aí qual modelo agrada melhor. Vocês podem ver os unboxings no canal 2DVD Unboxing. E podem ver os vídeos de teste no canal 2DVD Hobbies. E vocês tirem a conclusão de vocês aí. Qual vocês desejam comprar. E qual cabe no bolso de vocês. E com o qual vocês querem iniciar. Uma coisa eu falo para vocês. Qualquer um desses que vocês escolheram aqui. Que eu recomendei. Vocês vão conseguir voar aí tranquilamente. Para os mais baratinhos aí para iniciar. Dá para vocês iniciar tranquilamente. E os mais caros, né? Com certeza, quem que não quer uma Vicar 2. Vocês viram aí que está com preços muito top aí com o cupom do Tio. Ou o Mini, que eu já expliquei a situação para vocês. Que ainda vale a pena. Eu prefiro o Mini do que o FIMI-X8. Porque ele está com preço bem legal. Com uma bateria só. E com o Combo Flymore, que tem um pouquinho mais de dinheiro. Está com preço bem legal. E o Mini 2 está com preço fantástico também. E eu vou ver se eu consigo liberar aquele outro cupom para vocês. Mas o cupom do Tio está bem interessante também. Está com preço bem legal. O FIMI-X8 SE 2020 é muito bom. Apesar de eu preferir o Mini. É questão de gosto pessoal. Por ser DJI. Por ter um valor depois de pré-venda legal. Assistência. Qualidade. DJI é a melhor marca do mundo. É líder absoluta nos drones hoje. Pode ser que isso mude futuramente, mas hoje. Por isso que eu prefiro o Mini. Por ele ser pequenininho. Por ele ser bem portátil. Bem levinho. E por eu gostar de modelos pequenos. Mini drones. Porque são fáceis de carregar. E esse Mini Drone aqui tem um poder absurdo. Tem poder de drone grande. Então. Mas nem por isso eu deixo de recomendar o FIMI-X8 SE. Que é um big de um drone. Tá. É um belo de um drone também. Aí depois tem os hubs aqui. Pode ver que são todos drones. Eu comecei com o mais caro. Depois eu fui abaixando. Para os mais baratos. Para os mais bons e baratos aí. E qualquer um desses que vocês escolher. Vocês vão ficar satisfeitos aí. Só que vocês tem que entender. Que dependendo do preço que vocês pagarem. Não tem como vocês comprar um drone. Eu vou supor. Esse aqui. Vamos pegar um bem baratinho aqui. Que é o L109. Cadê ele? Usando o cupom do Tio. Vocês viram que o preço caiu bastante. Não adianta vocês comprar um L109. Por 800 e poucos reais. Utilizando o cupom do Tio. E querer o mesmo resultado. Do um Air 2. Como o Fly More. Que está saindo 5 mil e pouco. Utilizando o cupom do Tio. Pode ver que o preço são bem diferentes. E foi o que eu expliquei para vocês. Você pega esse dronezinho baratinho. Ele vem com tudo. Vem com baterias extras. Vem com peças reservas. Vem com case. Vem com GPS. Motor brushless. Gimbal. Não sei o que. Como que os caras conseguem vender tudo isso. Por um preço tão baixo. Qualidades componentes pessoal. Não tem segredo. Não tem café grátis. É a mesma coisa. Quando você vai comprar um carro. Se for comprar um carro da Toyota básico. Que é difícil. Você achar um carro da Toyota básico. Mas de repente você pega um carro asiático. Tipo um Linfan da vida. Você vai ter muito mais atrativo no Linfan. É câmera não sei do que. É sensor não sei do que. Tem muito mais itens do que um Toyota. Mas de repente vale mais a pena comprar um Toyota mais basicão. Porque a qualidade é sem comparação. Manutenção. Pós-venda. E bababá. Né? Então vai de cada um analisar aí e ver. Beleza? Então é isso aí pessoal. Vou encerrar a live por aqui. Agradeço a todos que assistiram aí. Agradeço a todos que deixaram like na live. Tem mais um superchat aqui do Drone Viradouro. Tio conheça nosso trabalho. Beleza? Vou dar uma olhada lá depois. Drone Viradouro. Aí. Quem quiser conhecer aí. Drone Viradouro. Tá aí. Obrigado pela contribuição. Viu amigo? Agora eu vou encerrar a live aqui. Vou atualizar para vocês os cupons aí na descrição. É vocês se divirtam aí. E fiquem de olho pessoal. Que talvez eles. A Banggood vai liberar lá. O cupom do Mini2. Deixa eu ver se já responderam minha mensagem aqui. Acho que não vai responder não. Vai responder só de madrugada. Aí vocês fiquem ligados lá. Que talvez vai ter uma novidade. Se der pessoal. Deixa o like aí. Ó. Tem bastante like. Mas está faltando. Quem não gostou. Deixa esse like também. Não tem problema não. E quem puder ir lá na página da Banggood. Agora. Vou colocar o link para vocês aí. E marcar a presença lá na página da Banggood também. E deixar o like lá na página da Banggood. Eu agradeço. Porque aumenta a nossa relevância junto à loja. E isso ajuda todo mundo. Tipo. Eu consigo trazer mais promoções para vocês. Mais cupons. Mas tudo mais. E eu tenho uma notícia boa para vocês aqui pessoal. Tenho uma notícia boa para vocês aqui. Tem um drone liberado aqui. A Banggood liberou um drone para vocês. Que fizerem compras com os links do Tio em dezembro. Então todo mundo que fizer compra com o link do Tio. Antes de comprar qualquer coisa da Banggood pessoal. Seja fone de ouvido, celular, roupa, calçado, relógio. Clica antes no link do Tio. Vocês encontram o link do Tio. Os links que direciona para o site. Vamos supor. Você quer comprar uma meia na Banggood. Vem aqui no vídeo do Tio. Clica no link. Vai abrir a página do drone. Mas você vai lá na pesquisa e pesquisa a meia. Coloca a meia no carrinho. Faz o pagamento certinho. Vai constar como que você foi indicado pelo Tio DVD Robbins. Aí vai gerar o número de ordem. Esse número de ordem vai valer como o número da sorte. Para você concorrer a esse drone que a Banggood disponibilizou. Aí eu vou fazer o sorteio para vocês em janeiro. Eu vou fechar a data. Aí em janeiro eu sorteio para todos que compraram dentro do mês de dezembro. Do dia 1 de dezembro até o dia 31 de dezembro. Tá? Aí em janeiro eu sorteio esse drone para vocês. Entre quem fizer as compras aí. Então, se for comprar várias peças, pessoal, faz várias ordens. Aí quanto mais números de ordem você tiver, mais chances você tem de ganhar. E eu fiz dia 5 de dezembro agora o sorteio de seis. Seis, que é sete, né? De seis presentes aqui. Foram quatro drones e dois helicópteros. E a Banggood cumpriu, comprometido. Tinha cinco pessoas que tinham conta na Banggood. Fez a compra, tudo certinho. Mas não tinha o e-mail verificado. Eles mandaram a mensagem para mim. Olha o DVD. Aqui estão os e-mails referentes aos números de ordem. Então, eu preciso que você entre em contato com o pessoal desse e-mail e peça para eles verificar o e-mail. Fica até esquisito, né? Verifica seu e-mail. A pessoa abre o e-mail. Já abriu o e-mail. Não, não é assim. É você entrar na sua conta da Banggood com o seu e-mail, certinho. Fazer o login. Aí, quando você entra na sua conta, vai ter uma notificação lá. Verificar e-mail. Aí, você clica. Aí, ele vai disparar um e-mail para o seu e-mail. Olha como que é confuso, né? Mas vai disparar um e-mail para o seu e-mail. Aí, você entra no seu e-mail e confirma o seu e-mail. Aí, você vai receber o e-mail dizendo que o seu e-mail foi confirmado. Olha, todo mundo entendeu, né? Mas é assim, pessoal. A mesma coisa quando você vai fazer cadastro em qualquer lugar. Eles pedem para você confirmar o código que você recebeu no e-mail. Aí, você vai lá, clica no link. Automaticamente, sua conta é verificada. Então, todo mundo que fez compra no canal de DVD Robbins e ainda não tem no canal de DVD Robbins, não, né? Fez compra na Banggood. Utilizando o link do canal de DVD Robbins, vai lá e já faz a verificação da sua conta da Banggood. Pelo menos, se você for sorteado, você não vai precisar... Não vai, tipo, demorar para o processo desenrolar. Então, eu tive que pedir para o pessoal verificar o e-mail primeiro. Aí, depois do e-mail verificado, eles receberam outro e-mail confirmando os dados para poder receber os brindes, né? E todos já confirmaram e está tudo certo. Só que é assim. Tem dois dias, tá? Para responder o e-mail da Banggood. Se não responder, perdeu. É assim que funciona o negócio. Valeu, pessoal. Então, é isso aí. Obrigado pela contribuição de todos. Obrigado aí pela participação de todos. Desculpa aí por não dar moral, muita moral para vocês no chat hoje, porque eu tive que mostrar várias páginas aqui. E no próximo sábado tem um sabadão do tiozão. Aí a gente conversa melhor aí. Vou ver se eu consigo, de repente, fazer uma outra live durante a semana aí para a gente bater aquele papo e eu tirar as dúvidas de vocês no chat aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Vou atualizar agora os links na descrição. Depois vocês dão uma olhada aí. Deus abençoe a todos e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau.